Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Povo de Três Lagoas, começa agora o programa da família Três Lagoense. TVC agora ao vivo na sua TVCHD, canal 13.1, o Telejornal de Três Lagoas. Bom dia. Bom dia, Israel Espíndola. Como vai você, Mari Verdade? Estou bem, e você? Bem também. Que bom, bom dia também para a nossa audiência. E olha, quarta-feira já, hein? Já ou ainda? Graças a Deus. Quarta-feira, por favor, pode voltar ali um pouquinho para mim, porque o meu... Perdeu, olha. Muito obrigada. Ela se perde no bom dia. Não, é porque você passou mais. Agora volta, muito bem. Estamos ao vivo pela sua TVCHD, canal 13.1, e vamos para os destaques do programa de hoje. Olha só, gente, mais de 60 mil carnês serão entregues neste ano. Quem chega com o seu destaque agora é ele, nosso repórter Emerson William. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC agora. Fiocruz divulga a nota técnica que comprova a eficácia da vacina contra a Covid-19 em crianças e adolescentes. Já já você acompanha a reportagem completa sobre este assunto. Obrigada, Emerson. Muito bem, seu Emerson. Então, arma de fogo dispara acidentalmente dentro de ônibus com os trabalhadores da indústria de celulose. Aí eu te pergunto, o que estaria fazendo um trabalhador da floresta com revólver? Hã? Hã? Os destaques do setor policial com Alfredo Neto. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar das ocorrências policiais aonde um trabalhador armado foi para o campo e realizou um disparo acidental dentro de um ônibus lotado de trabalhadores depois do expediente. Ou até a polícia. E ainda também iremos relatar sobre o caso de uma mãe, uma mulher de 53 anos, que procurou a polícia após o filho de 24 anos, usuário de entorpecentes, invadir a residência dela e tentar expulsar essa mulher do local. Todos os detalhes do setor policial, já, já, no Pulseiro de Prata, aqui no TVC Agora. Você, Mari? Muito obrigada, Alfredo. Você viu? Eu, hein? Pois é. Você sabia que hoje é dia do aposentado? Hoje? Hoje. Olha aí. Hoje é dia do aposentado, né? E que a Previdência Social também completa 100 anos. 100 anos. Pois é, gente. 100 anos de Previdência Social. Quem vai falar deste tema, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre este tema. Iremos também receber um advogado tributário para falar deste tema no quadro Papo Reto. Olha. Muito bem. Muita coisa para acontecer hoje no TVC Agora, viu? Quem chega com o seu destaque é ela, a nossa repórter Ana Cristina Santos. Olá para você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem sobre a atual situação do Shopping Popular de Três Lagoas. Já, já, todos os detalhes. Muito bem, Ana Cristina. Saúde alerta para a possibilidade nova epidemia da dengue. É, meu amigo. Eu falo, a Mari Verdun avisa e o povo está nem aí. Deixa começar a morrer a gente no hospital lá e aí o pessoal, de repente, fala assim, ah, ninguém nos avisou, né? Pois é. Então, daqui a pouco, uma reportagem falando aí dessa possibilidade de uma epidemia da dengue aqui em Três Lagoas. Ó, e caneta e papel em mãos, porque hoje tem TVC Emprego. Então, estamos aí, né, no dia 24 hoje? Yes. 24 de janeiro, se você ainda não está trabalhando, está à procura, né, de um emprego. Fique atento, daqui a pouquinho tem o nosso TVC Emprego. Muito bem, então, informação entretenimento e prêmios. Ah, sim, temos prêmios. É a promoção Ano Novo Conta Nova. Para participar, ou coisa fácil, ou simplicidade, pega o seu celularzinho aí, tira uma foto do IPVA, AI, ou do IPT, UI, e mande para nós, porque você pode ser sorteado e nós, do grupo RCN, iremos pagar à vista. Tá, exatamente. À vista. Não interessa o valor. Sorteou, foi sorteado, pronto, está pago. E o IPVA já vem semana que vem. Vai ficar perdendo tempo? Vai que você é sorteado. Então, mande para nós. Como? 3509-7500-67-3509-7500, que é o WhatsApp do grupo RCN. Isso mesmo. E olha, o TVC agora só está começando e você também acompanha a gente pelas nossas lives lá no Facebook. Então, olha só, facebook.com.br cultura.tvc, facebook.com.br jpnewsms. Curte, comenta, compartilha, manda seu beijo, seu abraço, o bairro de onde você está assistindo, a cidade de onde você está nos acompanhando. Só não deixa de participar aqui com a gente. Ontem, muitos roxinhos novos, né? Ah, gostei de ver. Eu também fiquei super feliz com vocês interagindo aqui com a gente. Adorei. E olha, hoje não pode ser diferente. E não é amanhã. Maravilhoso. Pode interagir aqui também. O WhatsApp tem essa promoção aí de ano novo, contas novas, mas você também pode interagir conosco por lá. 3509-7500. Muito bem, dona Mari Verdan. Você, assim, com cabelos aos ventos. Eu estou incomodado com o seu cabelo. Deixa eu arrumar aqui. Você não pode ficar feia na TV, minha. Depois o povo, os seus fãs, o seu fã clube, vai falar, ah, Mari, está todo desleixado. Vamos ver. Agora ficou melhor? Ah, eu estou olhando aqui no retorno. Vamos ver. Olha para frente, Mari. Ah, agora sim. Viu? Chama o cabeleireiro lá para nós, lá, Natan, por favor. Dá uma escovada rapidinha nesse cabelo. Aqui já está pronto. Você está na casa dos nossos, dos nossos ex-lagoenses. Sim, é verdade. Você tem razão. Você tem total razão. Muito obrigada. Dessa forma que nós levaremos para você a informação agora das 11 horas, ou se você está na represa das 17 horas, até as 18h45. Se você está nos acompanhando ao vivo, até meio-dia e 45. Então venha fazer parte, mande sua mensagem, mande seu WhatsApp, participe no Facebook. Enfim, você é o nosso convidado. Isso mesmo. Podemos? Claro, por favor. TVC Agora está no ar. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, para ficar bem informado. Para participar das nossas promoções. Para concorrer, há muitos prêmios. Volta às aulas Lojas G. Variedade em material escolar e com os melhores preços é só nas Lojas G. Cola branca de R$ 3,49 por R$ 1,99. Giz de cera com 12 unidades, Acrilex, só R$ 4,99 cada. Caneta hidrográfica Léo Léo com 12 unidades por R$ 4,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas Lojas G. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora. Um novo ingresso à Avenida Clodal do Garcia, 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano está aí. Vem aqui e confira os produtos e as novidades para deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Frata Tibere, no centro e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Atenção Três Lagoas. Não compre seu óculos ainda. A rede que mais cresce no ramo óptico acaba de chegar. Grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Dia 6 de fevereiro às 9 da manhã. Só no Instituto Visão Solidária você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Venha conhecer nossa loja na grande inauguração dia 6 de fevereiro às 9 da manhã. Mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária. Agora tá na hora. Deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. Mínima de 20 graus e máxima de 33 são as temperaturas para esta quarta-feira. Gente, hoje no início da manhã, por volta mais ou menos das 8 horas, os termômetros ainda, olha só, os termômetros ainda registravam 23 graus. Quem é traslagoense tá entendendo o que eu tô falando, né? Porque 8 horas a gente já tá lá na casa dos 30, né? 30 graus, calor já é insuportável. Mas hoje, por volta das 8, os termômetros ainda registravam 23 graus. O tempo estava nublado, né? Mas o sol tinha uma brechinha ali pra aparecer. Vamos conferir as imagens feitas pela manhã aqui na nossa cidade. Olha só, tempo fechado, né? Completamente nublado aqui em Três Lagoas. Temperaturas baixas em comparação com os outros dias, né? Eu sempre gosto de falar isso porque aqui o calor é tremendo. Mas janeiro aí com essas chuvas, a gente tem alguns dias aí com temperaturas amenas, né? Então aqui está a nossa, nossas imagens aqui de Três Lagoas até o passarinho Amaritaca aqui aproveitando esse clima, né? E amanhã, quinta-feira, o tempo fica mais ou menos assim. De manhã fica fechado, né? Com possibilidade de chuviscos. E à tarde, céu aberto. Vamos conferir aqui no nosso painel como que ficam as temperaturas para amanhã, quinta-feira. Três Lagoas, então, mínima de 20 graus e máxima de 33. Três, olha aqui o solzinho, tem chuva também, então de manhã chove, né? Tem chuviscos aqui na nossa cidade em áreas isoladas. E no período da tarde, o sol dá as caras aqui entre as Lagoas. Brasilândia, tudo igual, mínima de 20, máxima de 33. Água clara, também mínima de 20, máxima de 33. Porém, lá não tem previsão de chuva. Agora nós vamos para a Aparecida do Tabuado. Mínima de 21, máxima de 32. Paranaíba, sem possibilidade de chuvas, mas olha só, começa com mínima de 19 graus e a máxima chega a 31 graus. Inocência, mínima de 22, máxima de 29, tudo nublado por lá. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam. Os Correios iniciaram nesta semana a entrega dos carnês do IPTU 2024. Mesmo sem receber os carnês, os contribuintes já podem pagar o imposto. Para este ano, mais de 60 mil carnês foram emitidos. A reportagem é da Ana Cristina Santos. A movimentação no setor de tributação da Prefeitura de Três Lagoas já é intensa. Alguns contribuintes já estão procurando o setor para pegar os carnês ou tirar as dúvidas. Desde o primeiro dia útil do mês de janeiro agora, já está disponível no site da Prefeitura o IPTU 2024. E também aqueles que optarem por estar procurando o passo municipal, também está disponível nos guichês. Neste ano, 25 mil contribuintes terão que pagar um valor maior do imposto predial e territorial urbano. Os demais contribuintes vão pagar o imposto apenas com a correção da inflação, segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Finanças. Houve a correção da inflação de 4,82 e em matéria de aumento, o que está sendo questionado até por um ouvinte seu, que a gente coloca à disposição também para esclarecer as dúvidas, é em relação a uma atualização cadastral. Por exemplo, a Soila teve um terreno lá em 2022. No decorrer de 2023, ela construiu, não se regularizou perante a Prefeitura, e nós, através de uma atualização cadastral, foi possível identificar a construção da Soila. Então, para 2024, essa área construída vai estar maior mesmo o IPTU. Outra situação também que pode estar acontecendo é em matéria de ampliação. Tínhamos aí uma área construída de 50 metros, e no decorrer de 2022, 2023, fui lá e ampliei. Com isso, também ocasionou o aumento do IPTU. Só nesses casos, só quando houve construção, fora isso, apenas a correção da inflação? Exatamente, o que a gente gostaria de deixar bem claro, até em matéria de legalidade, o município não está aumentando o IPTU em matéria de falar em 50%, 100%, apenas atualizando a edificação. A Secretária de Finanças explicou que desde 2016 não era feita a correção do imposto em relação à área construída do imóvel. Em 2022, a Prefeitura contratou uma empresa para fazer um levantamento dos imóveis. Aqueles que apresentaram um aumento nas edificações receberão um imposto neste ano com aumento. A Secretária ressalta que não se trata de um aumento na planta genérica. O valor da planta continua o mesmo. Essa atualização também está sendo feita, Ana, é até importante a sua pergunta, porque também está sendo feita na área econômica. Agora, a empresa, depois de identificar todas essas atualizações na parte de IPTU, de imóveis, agora ela está fazendo um levantamento na parte econômica. das empresas que estão instaladas no município, por exemplo, se eu executava em um determinado prédio, atividade farmácia, alterei, por exemplo, para a casa de ração. Essas alterações que às vezes não foram atualizadas aqui na Prefeitura, agora vão estar constando, vão estar atualizando. Para a Secretária de Finanças, o valor do IPTU em Três Lagoas não condiz com o valor real do imóvel para venda. Na verdade, a distorção é que hoje essa cobrança do IPTU é em um valor um pouco menor. E nada mais justo que se você faz uma transação com o valor de mercado, por isso que a gente tem uma comissão, onde é feita essa análise e essa avaliação, para que ocorra a transição da ITBI num valor mais justo. Em Três Lagoas, de acordo com a Secretária, ainda não existe a cobrança do IPTU progressivo, mas as alíquotas para os imóveis edificados é diferente dos terrenos baldios. Terreno 3%, edificado 1% e área comercial 0,8%. Também em matéria dessa mesma empresa, a gente está fazendo fará, porque é muito trabalho pela frente, a gente pretende entregar esse ano até dezembro, que é em matéria também de atualização do Código Tributário, vocês devem estar acompanhando aí do plano diretor, mobilidade, em relação também ao transporte coletivo. E a gente pretende também fazer essa atualização na área tributária. Os contribuintes que efetuarem o pagamento integral do IPTU 2024 até o dia 11 de março de 2024, em parcela única, receberão um desconto de 20% sobre o valor total do imposto. Já os que não efetuarem o pagamento à vista até o dia 11 de março, automaticamente terá o valor total do tributo dividido em 10 vezes sem juros. A secretária ressalta que o contribuinte que tiver dúvidas ou precisar de mais esclarecimentos sobre o imposto deste ano, pode procurar o setor de tributação que está em novo endereço. Muitos contribuintes ainda estão procurando o antigo setor de tributação, então nós estamos aqui no Paço da Rosário Congro, de frente para a Praça Ramstebit, com todo atendimento, desde o ano passado, desde outubro a gente está aqui já instalado no Paço, então procure o nosso atendimento tributário ou através do site da Prefeitura também, que a gente divulga muito que lá não tem um link IPTU fácil, você apertando tem todas as opções de atendimento aqui no nosso Paço Municipal. Em Três Lagos, segundo a secretária de Finanças, a inadimplência do IPTU ainda é grande. Ana, numa forma geral, infelizmente, nós temos aí uma carteira de inadimplência muito grande. As pessoas às vezes optam pelos pagamentos parcelados e no decorrer do exercício acabam parando de pagar. E a Prefeitura, através da gestão Ângelo Guerreiro, vem sempre fomentando, sempre divulgando a importância de manter o pagamento em dia. Por quê? Nós não podemos ficar inerte, mesmo sendo esse ano o último ano da gestão, até em matéria de aumento a gente não pode dar esse aumento prorrogando, colocando aí para 2025, tem que ser uma coisa bem esclarecida. E a forma da inadimplência, Ana, acaba indo para a dívida ativa, tem atualização de juros, atualização da correção, que é anual, quando se protesta, que é através dos cartórios, ou executa através do TJ também, isso aí acaba tendo mais custos no IPTU. Então, por isso que a gente fortalece a importância de estar procurando aqui o passo municipal para estar esclarecendo todas as dúvidas e fazendo também uma simulação de qual é o formato que fica melhor para o contribuinte. Tá certo. Olha, gente, já cheguei aqui para falar de oportunidade. É, para você que mora ou que está chegando aqui em Três Lagoas, porque, ó, chegou a sua vez de ter experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês, nos três primeiros meses. É isso mesmo. 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então, corre, aproveita essa oferta imperdível. 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês, nos três primeiros meses. Você não vai ficar de fora, né? Ainda dá tempo de você participar. Então, olha, pega o seu telefone, ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem para Claro e faz o seu Multiclaro, porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Zé Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam. Vamos falar agora de saúde. O tema da vacina contra a Covid-19 ainda é palco de muitas discussões, principalmente quando se trata da aplicação das doses em crianças e adolescentes. Nesta semana, a Fiocruz, uma das principais fabricantes da vacina do país, comprovou a eficácia de 90% dos imunizantes no público infanto-juvenil. Confira na reportagem de Emerson Willian. Desde janeiro de 2022, o Ministério da Saúde recomenda a vacina contra a Covid-19 para crianças acima dos seis meses de idade. O imunizante é aplicado em esquema primário, composto por duas doses, e é o principal responsável por reduzir o risco de contaminação e evitar hospitalizações em casos mais graves. Porém, a vacina ainda enfrenta uma certa resistência quando se trata do público infanto-juvenil. De acordo com os dados da Central de Imunização, no ano de 2023, em Três Lagoas, apenas 2% das crianças de seis meses a quatro anos foram imunizadas com esquema completo. De 5 a 11 anos, apenas 38%. De 12 a 17 anos, a cobertura atinge 85%. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde para estes públicos é de 95%. De acordo com a enfermeira Fernanda Nery, os números acompanham a média nacional. Então, é muito importante que a gente tenha a consciência de ir até a sala de vacinação, não só proteger nós, os nossos entes queridos, mas toda a população que envolve. Porque a vacinação é isso, né? É prevenção. É prevenção contra o quê? Contra as doenças imunossuprimidas. Então, a questão dos entes vacinais, ela está abaixo, isso no território nacional. E a nossa forma de chamar a população é fazendo estratégias de microplanejamento, de território, aonde são os índices mais baixos, qual é a população que está mais vulnerável. A nota técnica publicada nesta semana pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, indica que após monitoramento de resultados obtidos pela vacinação, foi comprovada uma eficácia de 90% nas vacinas Coronavac e da Pfizer, aplicadas em crianças e adolescentes. O estudo também aponta que, em média, apenas 5% das crianças vacinadas apresentaram eventos adversos leves após a vacinação com imunizante Coronavac. Os eventos adversos graves nas vacinas da Pfizer são raros. Apesar de os adolescentes do sexo masculino apresentarem maior tendência de desenvolver miocardite, a chance é ainda 31 vezes menor caso o jovem seja infectado pelo vírus da Covid-19. A vacina também reduz em 41% o risco de crianças e adolescentes desenvolver a Covid-19 longa, condição em que a pessoa ainda permanece com sintomas após a fase aguda da doença, que ocorre em 30% dos casos, segundo a Fiocruz. De acordo com a secretária municipal de saúde, Elaine Fúrio, um dos principais fatores que prejudicam a vacinação é a divulgação de boatos sobre o imunizante. Hoje, as pessoas têm muito acesso à informação e muitas vezes elas não conseguem saber o que é fake e o que não é fake e isso dificulta muito a questão da vacinação, principalmente. A vacina contra a Covid já faz parte do Programa Nacional de Imunizações desde o início de janeiro. Com essa mudança, tanto a rede municipal quanto a rede estadual de ensino estão solicitando aos pais e responsáveis o certificado de vacinação que comprova a aplicação do imunizante no aluno menor de 18 anos. Quem não apresentar o certificado irá constar na lista de pendências a serem sanadas com a instituição de ensino, como orienta a secretária municipal de educação, Ângela Brito. A rede municipal, ao efetuar a matrícula desta criança, desse estudante, nós não estamos obrigando a trazer a carteira com a vacinação da Covid já realizada. Mas a gente recomenda que, assim como o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, no caso a Secretaria de Educação, de Saúde, tem solicitado isso. Isso é uma regra nacional, para que a gente evite uma futura pandemia ou algo nesse sentido e a gente perder crianças. A secretária diverte aos pais e responsáveis quanto à observação às leis. E é importante dizer que as leis, elas vêm primeiro do governo federal, principalmente em relação à saúde, à educação, e cabe a nós cumprirmos. Até então, está como uma recomendação da rede municipal. Mas se isso for obrigatório, obviamente que os pais terão que vacinar seus filhos e levar a carteirinha depois para a unidade escolar. Mas, em hipótese alguma, e eu quero registrar isso aqui, em hipótese alguma, nenhum estudante foi impedido de fazer a matrícula por não ter a vacina da Covid realizada. Muito bem. É impressionante como que as pessoas ainda ficam questionando a eficácia. Eu fico imaginando a faculdade que essas pessoas fizeram, a pós-graduação, o doutorado, porque as pessoas que estão lá nos laboratórios são estudiosos, pesquisadores, cientistas. Enfim, Brasil. É isso aí. Vem comigo, porque vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN. Hoje, é claro, temos o prazer de receber ela, Karina Anunciato. Muito bom dia, minha amiga. Pelo que eu fiquei sabendo, vamos falar de esporte. É isso mesmo? É isso mesmo, Israel. Hoje, quarta-feira, tem rodada do estadual espalhado pelo Estado, aqui em Campo Grande. Tem também em Corumbá e em Aquidauana. O que já vem com aquela empolgação, aquele sentimento do torcedor que curte o esporte sumatogrossense acompanhar de pertinho toda essa emoção do esporte. E, além disso, a gente falou, inclusive, sobre essa informação no finalzinho do jornal CBN Campo Grande, mas é uma ação muito bacana, viu, Israel? Porque valoriza e, especialmente, reconhece o valor de quem já foi atleta profissional, que já passou a ir representando os times sumatogrossenses no futebol sumatogrossense, e que agora terão a oportunidade, viu, Israel, de poder assistir as partidas do estadual de graça este ano. Isso faz parte de uma ação que a Fundação de Esportes do Estado está fazendo em conjunto com a Federação de Futebol aqui de Mato Grosso do Sul, na qual ex-atletas que atuaram profissionalmente em Mato Grosso do Sul poderão se cadastrar, se inscrever e garantir o seu credenciamento para assistir, acessar essas partidas do estadual sem custo nenhum. Essa é uma forma, inclusive, de acordo com a Federação de Esportes aqui do Estado, de ampliar, especialmente, este contato entre gerações. Dos antigos, com os novos atletas profissionais que terão a oportunidade, tanto daqueles que já estiveram atuando nos campos, assistir os novos, jogando, atuando efetivamente e esses jogadores que estão hoje, na atualidade, se apresentando pelos gramados do Estado, também poderão ter a oportunidade de ver esses nomes e conhecer um pouco mais quem são esses ex-atletas profissionais que atuaram aqui em Mato Grosso do Sul. Uma iniciativa que, inclusive, para garantir a gratuidade, o ex-atleta precisa fazer um cadastro através da Funda Esporte. Para isso, ele tem que enviar os dados pessoais com o nome completo, documento, uma foto 3x4 com fundo branco e o nome do clube que atuou para o WhatsApp 991949116. Vou repetir. 991949116. Para aí, sim, fazer o cadastro, essa informação, ela é checada pela Federação de Futebol aqui de Mato Grosso do Sul, checando, verificando se realmente se trata de um ex-atleta profissional e aí, sim, após toda essa certificação, a Funda Esporte emite, então, esse credenciamento gratuito para este ex-atleta. Uma iniciativa que, realmente, Israel coloca este profissional, esse ex-atleta profissional num momento de vanguarda, mas, especialmente, de prestígio, de valorização de quem já passou pelo esporte. Muito bem, dona Karina, é verdade. E aqui em Três Lagos, nós temos vários ex-atletas que, com certeza, já se animaram com esta informação, porque são aposentados, estão aí, de repente, podendo acompanhar os campeonatos. Karina, muito obrigado pela sua participação, você sabe que você sempre é bem-vinda aqui, tá? Não fica se fazendo aí, nada de difícil, não. Venha mais vezes conversar com a gente, participando, trazendo a informação da capital. Tá bom? Uma ótima tarde para você, minha querida. Valeu, Israel. Com certeza, é só chamar que eu venho. Até mais. Tchau, tchau. Grande Karina, anunciado direto lá de Campo Grande, trazendo os destaques da nossa capital, Morena. Muito bem, vem pra cá, vamos falar agora de participações, dona Mari Verdão. Vamos. Porque temos o nosso WhatsApp, onde as pessoas podem mandar aí a sua mensagem de texto, podem mandar também a nota de áudio. Sim. E você sabia que o WhatsApp também faz ligação? Jura? Não sabia, né? Pois é. Só que no nosso você não pode fazer ligação, não, tá? É. O nosso não pode. Nosso não. Ele está dizendo isso, eu conto ou você conta? O que, minha querida? Eu não entendo. Não, não tá. Eu tô querendo falar da promoção Ano Novo, conta nova. Mas antes da gente falar dessa promoção, ele tá perguntando se o WhatsApp, eu sei se o WhatsApp tem chamada, se a gente pode ligar, porque ontem ele me ligou. Ontem? Ontem, Israel, você me ligou. Eu te liguei. E eu fui ver agorinha. É? É. Nossa. Nem vi. É. Cadê? Gente, ele me torra o saco o dia inteiro. Ele fala assim, eu chego aqui, eu chego aqui pra trabalhar numa boa, ele fala assim, você sabia que a gente tem um método, né, um aplicativo de comunicação chamado WhatsApp? Conhece? E que ele faz chamadas, daí eu sei. Depois você explica pra Mari como funciona, porque ela não sabe o que é esse app, esse app. Esse app. Ó, mas no nosso WhatsApp a gente responde assim, tá? Pode mandar aí a foto do seu IPT... AI. AI. Ah, não. Você falou errado, então. IPVA. É, IPVAI. IPTUI. É que tudo dói, entendeu? É uma dor diferente, mas dói tudo. Vem semana que vem. Já, não é? É? Vem semana que vem. Já. O IPVA. AI. E o IPTUI. Nós do Grupo RCN queremos pagar pra você. Se você deixar, é claro. É, se você... Se você falar assim, não, eu vou pagar, tudo bem. Tá tudo certo. Sei. Mas nós queremos pagar pra você o IPVA. AI. E o IPTUI. Pra você. Isso mesmo. 3509-7500. Já tá aqui na sua tela, ó. Salva aí. Salva. Não perde tempo, não. Já vai lá na gaveta, que eu sei que o IPVA já chegou. Eu sei. O IPTU tá chegando. Você viu a matéria da Ana também. Exatamente. Ou se não, entra lá no site do Detran, já imprime, manda pra gente. O Detran vai pra Secretaria da Fazenda, Secretaria da Fazenda, aí que você imprime. É? É? Você já imprimiu o seu? Já. 3509-7500. Não deixa de participar. Mandei no seu WhatsApp ontem a foto do meu IPVA justamente pra você pagar. Ah, você tá achando o quê? Linda, maravilhosa. Você tá achando o quê, lindo? Rica! Você tá achando o quê? Rica! Rica! Paga! O meu você não quer pagar, né? Não, mas a promoção Amare Verdam paga seu IPVA. A Mari trabalha com quem? Com Israel Espíndola. Então ele paga também. Mais quebrado que arroz de terceiro. Não é, não. Ó, tá valendo, né? Tá valendo. Tá chegando? Ai, quem sabe, né? Semana que vem já tem sorteio. Na Band, na Cultura FM. Sim. Na TVCHD. Sim, com Israel Espíngola. Com a Mari Verdam. Então participe. Tá, então assim, a dica tá aí. Não, mas quem quiser também tá tranquilo, né? É. Tá de boa. Você... Ah, mas eu queria. É. Queria. Queria. Bem que você falou. Queria. Não posso. Passado. Muito bem. Participe você também. Ano Novo Contas Novas. Isso mesmo. Rápido intervalo. Porque no próximo bloco tem... Oh, se tem. Teve tiro, droga, tapa na cara, dedo, a briga foi feia. Pulseira de prata. Teve pulseira de prata. Não sai daí. Atenção, três lagoas. Não compre seu óculos ainda. A rede que mais cresce no ramo óptico acaba de chegar. Grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Dia 6 de fevereiro às 9 da manhã. Só no Instituto Visão Solidária você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Venha conhecer nossa loja na grande inauguração dia 6 de fevereiro às 9 da manhã. Mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária. Volta às aulas Lojas G. Variedade em material escolar e com os melhores preços é só nas Lojas G. Mochila Juvenil Costas de R$ 39,99 por R$ 24,99. Caderno Universitário 15 matérias de R$ 32,99 por R$ 21,99. Mochila Costas Notebook só R$ 69,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas Lojas G. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama cuida, por isso a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço Umedecido Mili Lovin Care, 19,99. Ômega 3, 25,99. Talcão Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas, agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro, 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Agora está na hora, deve ser agora. Está na hora do Pulseira de Prata. O DBC agora. Muito bem, senhoras e senhores, você também viu o seu Natan Rancan. O Jefferson está lá com a gente? A dona Débora também? E a dona Isa também? Muito bem, a família Rancan em peso, acompanhando o Pulseira de Prata. Agora, vocês não vão imaginar o que aconteceu dentro do ônibus que leva os trabalhadores da floresta. É, aquele pessoal que trabalha nas florestas de eucalipto? Então, trabalhadores da floresta. Levaram inchada para trabalhar, seu Natan? Não. Levaram... Ô, seu Ricardinho, bom dia. Senhor, tá bom? É, levaram picareta também? Não. Rapaz, o homem levou um revólver. Pra quê? Alfredo Neto, ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas. Um revólver, seu Alfredo. Que coisa, hein? É, Israel. Meio mal contada a história. Uns dizem que era para se proteger, que estava sendo ameaçado. Outros falam que era para ser vendida para um colega de trabalho que teria sido ameaçado por outro trabalhador da silvicultura, como é chamado os trabalhadores da floresta de eucalipto. O caso aconteceu ontem na fazenda Rio Verde, pertencente à empresa Suzano. Empresa essa que tem empresas terceirizadas que prestam serviços no plantio, irrigação, combate de pragas, entre outros serviços terceirizados. E uma dessas empresas terceirizadas acabou ali fazendo os trabalhadores indo fazer o plantio de eucalipto. E durante a recolha desses trabalhadores, no final do expediente, um desses trabalhadores acabou colocando algo dentro da mochila e o revólver que estava engatilhado acabou disparando acidentalmente, perfurando a lataria do ônibus. O motorista do ônibus teria ido até a parte de trás para ver o que teria acontecido e visto o suspeito de 26 anos levantar, sair do ônibus e entrar num segundo coletivo, que também faz a mesma linha. E tentaram ali se desvencilhar de uma possível prisão, mas não teve jeito. No final da estrada de terra que dá acesso à BR-158, a força tática estava esperando os ônibus com os trabalhadores a qual foram revistados e o suspeito de 26 anos foi identificado e detido, levado para a delegacia. Com ele, não foi encontrado a arma. De acordo com as informações passadas por ele, a arma teria ficado no talhão, como é chamado, a área rural. Mas nada foi encontrado. O homem de 26 anos foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado e foi liberado para responder o processo sobre posse e porte irregular de arma de fogo em liberdade. O homem que estava há 15 dias trabalhando nessa empresa acabou sendo demitido, vai ser demitido por conta desse delito cometido no período de trabalho e agora fica por conta da Polícia Civil fazer a investigação, já que esse caso poderia ter acabado com a vida de um dos trabalhadores que estavam ali se uma dessas balas tivesse acertado esse trabalhador que estavam ali esperando para embarcar nos demais ônibus. O caso segue investigado pela polícia, lembrando que a empresa Suzano, que é dona da área e a empresa Parcetec, que é a prestadora de serviço, não tem nenhum tipo de envolvimento com a situação. Esse caso é um caso isolado, atípico e cometido pelo funcionário que utilizou aí desses sobreterfúrgios e desses direitos, que a lei o garante de não ter o seu material como bolsa, mochilas, revistados, seja por segurança ou por funcionários da empresa. É necessário que seja a polícia para fazer esse tipo de revista para poder levar esse armamento para o trabalho e acabou colocando os demais colegas numa situação muito complicada, tanto correndo risco de vida quanto também correndo risco de perder o emprego, já que uma situação dessa chama bastante atenção e coloca até a empresa em uma situação difícil, Israel. Rapaz, Alfredo, eu fico impressionado com umas ideias mirabolantes que passam nessa cabeça de jirico desse povo, né? Olha, tá parecendo a cabeça daqueles outros, daqueles rapazes lá, né? Vamos roubar o carro, vamos furtar o carro. Onde já se viu? Onde já se viu? Vou comprar um revólver para me defender das ameaças do cara. Onde já se viu uma coisa dessa? Olha só a tragédia anunciada. Já pensou você, Alfredo? Hoje o pulseira de prata. Alfredo, houve uma morte em uma floresta que pertence a uma indústria de celulose. Briga entre trabalhador. Que cabeça mais de jirico esse povo, hein, Alfredo? Que coisa, que situação. Você tem outra experiência com isso? Eu estive até tentando o contato com a empresa proprietária dessa área para pedir uma nota delas, mesmo sabendo que não é culpa da empresa essa ação, essa atitude do colaborador que acabou agindo dessa forma e colocando tanto a terceirizada quanto a empresa de celulose numa situação bem complicada. Mas temos aí, Israel, situações que esses trabalhadores, acabam muitos vindo de fora, chegam aqui em Traslagoas acreditando que a cidade é da forma com que eles são acostumados a ver em outros locais, acabam se colocando numa situação difícil. Esse mesmo era de um outro estado, era possivelmente do Maranhão ou do Pernambuco, e acabou aí discutindo, segundo informações de colegas de trabalho dele, ele teria discutido no bairro São João e teria sido agredido e por isso estaria sendo ameaçado, estaria andando armado para se defender. Mas, num local desse, aonde tanto a terceira quanto a contratante, garantidas por lei retentoras da segurança dos trabalhadores, acaba não sendo necessário que o mesmo levasse essa arma para lá. Mas, nessa situação impensada, acabou fazendo essa imaturidade de levar esse revólver para o trabalho. Infelizmente, Israel, é uma situação que a gente tem que ficar atento, porque muitos desses trabalhadores acabam acreditando que não vai dar em nada se acabar tomando uma decisão como essa, mas, infelizmente, acabam colocando muitos cidadãos aí em perigo. E só para adentar aí essa nota, Israel, Esse cidadão de 26 anos, ele é recém saído do sistema semiaberto e foi contratado pela empresa como a forma da empresa dar uma segunda chance para o homem se recolocar no mercado de trabalho, na sociedade, por meio do trabalho, reconstruir a vida. É claro, infelizmente, acabou jogando fora aí a oportunidade que ganhou, Israel. Tá vendo? Eu sabia, eu sabia que tinha algo a mais aí. Tinha ali o dedinho do satanás no meio ali. Eu sabia, eu sabia. Recém saído do semiaberto. Vem aqui, coisinha do cão, vou te dar a segunda chance. Vem trabalhar, vem se socializar aqui com o povo. Não, eu sou obra do capeta, eu vou lá e... Não estou te falando? Depois, quem que é o errado? Hã? Ah, a sociedade é do mal, não dá oportunidade. O sindicato do... Não dá oportunidade. Olha aí o cão. Já querendo cometer a besteira. Que coisa, hein, Alfredo? Que coisa, é lógico que a empresa, tanto a terceirizada, que trabalha prestando serviço nas florestas de irrigação, de plantio, não tem culpa, assim como a própria indústria também não tem culpa. Porque tem lá a política social de dar uma segunda oportunidade. Mas a pessoa faz questão de guspir no prato e falar, não, eu sou torto, eu quero é ficar preso, enjaulado, como um animal. Não tem jeito. Tem coisa que fala assim, não é possível. Não é possível. Que coisa, viu? Alfredo, segura um minutinho aí, Alfredo. Vamos respirar, tomar um arzinho, dar uma aliviada. Porque a Mari Verdano está chegando aí com um recado. Olha, um recado mais importante, mais importante, porque esse voltou às aulas. Voltou às aulas hoje, dona Mari. E muita gente já começa a voltar às aulas na semana que vem. É a volta às aulas. Pois é, Israel. E se volta às aulas, o lugar certo é a Loja G, que tem uma variedade de materiais escolar com os preços, né, ó, que é só lá na Gigante do Celar, viu? Lápis de cor, sextavado, rave, com 12 unidades, por apenas R$ 3,99. Estojo adulto simples, só R$ 11,99. Tem também kit mochila de rodinha, Shark Attack ou Girls. Três peças, por apenas R$ 119,99 cada. E também mochila juvenil, costa, né, com cores sortidas, por apenas R$ 24,99. Caderno universitário, 15 matérias, por apenas R$ 21,99. Tem também mochila de costas, né, para notebook, R$ 69,99 cada. Cola branca, 90 gramas, R$ 1,99 cada. E também giz de cera com 12 unidades, Acrilex, R$ 4,99 cada. Tudo você encontra, gente, na Gigante do Celar. E não para por aí, porque ainda tem caneta hidrográfica Léo Léo, com 12 unidades, R$ 4,99 cada. Loja G, que fica na rua Munir Tomé, 451, no centro de Três Lagoas, é a Gigante do Celar. Israel Espíndola. Obrigado, Mari Verdam, e a gente volta para o Pulseira de Prata, porque policiais militares do Pelotão de Trânsito prenderam um homem de 28 anos por tráfico de drogas. Este acabou aí dizendo, né, confirmando, né, para os policiais, não, seu policial. Eu sou um trabalhador, sim, eu trabalho aqui com uma alta entrega. É, mas o que ele entrega é droga. Isso, ele trabalha no disque droga, abastecendo bares daqui de Três Lagoas. É isso mesmo, Alfredo Neto? O mesmo Israel, e só caiu por conta do nervosismo, já que os policiais militares do Pelotão de Trânsito estavam fazendo aquela parada básica ali na frente da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, na Circular da Lagoa, quando o homem de 28 anos que pilotava a moto com garupa acabou ficando nervoso, freando bruscamente e tentando manobrar a moto para voltar pelo mesmo caminho. O que chamou a atenção dos militares que foram atrás acreditando que o mesmo era não habilitado ou que a moto estaria com algum tipo de irregularidade. Durante a vistoria do veículo, nada de ilícito foi encontrado, mas o cidadão que pilotava a moto carregava com ele 5 gramas, 5 porções, perdão, 5 porções de cocaína que pesaram 0,5 gramas. O mesmo revelou aos policiais que trabalhava fazendo serviço de disque droga, aonde ele iria entregar uma encomenda de cocaína e maconha em um bar a quase 100 metros de distância do local aonde ele foi abordado. Com ele também os policiais encontraram um grama de maconha que estaria dentro de uma embalagem metálica, aonde havia mais 0,2 gramas de cocaína. O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas, foi levado para a DEPAC, aonde foi autuado em flagrante. Já o garupa não tinha nada de errado com ele, foi submetido à revista, nada de ilícito foi encontrado e foi liberado. A polícia militar já abriu o inquérito para investigar o caso, para tentar coibir crimes como esse e descobrir quem estaria fornecendo a droga para esse cidadão e quais seriam os clientes, já que clientes de traficantes comungam de outros traficantes para comprar a droga e assim conseguir desconto e assim a polícia descobrir outros traficantes para coibir esse tipo de crime em Israel. Certo, Alfredo. Vamos virar a página, né, Alfredo? Porque as ocorrências policiais não param, né? Não param. Deixa eu só aproveitar, Alfredo, a deixa, ontem até que conversei com o Alfredo, por volta das 17 horas e 20 minutos, um acidente de trânsito na avenida Capitão Olinto Mancini, lá próximo já do supermercado Tomé, na região do... Lá na Alvorada, não é na Alvorada, ali é IP, na Alvorada, lá em cima, lá em cima. E aí o pessoal estava ligando para o 192 e para o 193, não conseguia contato. Não é, Alfredo? E aí foi, Alfredo, dá uma ajuda aí, o pessoal está solicitando, porque eles estavam em outra ocorrência. Não estou falando do telefone, estou falando do acidente de trânsito. Para você ver, Alfredo, os acidentes de trânsito ficam até difíceis para você, repórter policial, cobrir. Como é que você vai sair de um no outro simultaneamente? Acidente de trânsito aqui agora é simultâneo. Tem um, dois, três... Gente, pelo amor de Deus, mais atenção aí no trânsito de Três Lagoas. Mais atenção no trânsito, porque está difícil. Até de falar, já cansa de falar de acidente de trânsito aqui, né, Alfredo? É, Israel, uma coisa que até eu tomei por base, por orientação pessoal, é de reduzir até um pouco a cobertura dos acidentes, porque além de ser muitos, a gente não conseguiu cobrir todos, nós mesmos, jornalistas, nos colocamos na situação perigosa de se tornar parte do acidente, vítimas também, por conta da agressividade que está o trânsito de Três Lagoas. Mas não está tendo respeito por parte dos motoristas com a sinalização. Sinalização em Três Lagoas é boa, temos vias boas, não adianta reclamar, independente da gestão política, da preferência política de quem nos assiste. Três Lagoas, em vista de outras cidades, é uma cidade bem estruturada, tem vias amplas, o que está faltando mesmo é educação por parte dos condutores. Não respeita a sinalização de pare, sinal vermelho, o pessoal está passando com tudo. Três dias atrás, eu estava indo para a Rádio Cultura, quando eu presenciei um senhor de aproximadamente 60, 65 anos, em uma moto Honda Bis, que da travessia da linha ali na Duque de Caxias, com a João Dantas Silgueira, ele foi até o bairro Vila Nova, cortando todos os semáforos vermelhos. Não parou em nenhum, em todos ele passou, atravessou o semáforo vermelho, sem olhar para os lados, como se quem tivesse, na preferência, tivesse a obrigação de parar para ele passar. Infelizmente, a gente vê que não é coisa somente de jovens irresponsáveis, ou que estão aí, prematuramente, pegando os veículos, e a emoção os impede de respeitar as leis de trânsito, mas a gente vê que é, em geral, ciclistas, pedestres, motoristas, sejam novos, anciões. Infelizmente, a gente vê que o que está faltando mesmo em Trasagoas é respeito pelas leis de trânsito, e a gente vê que a população está com desprezo tratando essas eras, e não se importando do que possa acontecer. Parece que banalizar a situação, não se importando com os ralados, quebrados, o prejuízo material, acredito que não vai dar em nada, e, infelizmente, quando acontece, acabamos presenciando essas situações, onde viaturas estão empenhadas em outras ocorrências e acabam levando a culpa os militares do Corpo de Bombeiros e também os socorristas do SAMU, porque as pessoas acreditam que o resgate tem que chegar instantaneamente. Infelizmente, é um processo de triagem, um processo de atendimento, às vezes as viaturas estão em atendimento, e Trasagoas ainda não é aquela cidade de que possamos dizer que comportes o dobro de viaturas do Bombeiro e também do SAMU para atender as ocorrências que, no horário de pico, acabam sobrecarregando o sistema, e durante os outros atendimentos, outros horários, acabam não acontecendo, e quando acontece, as pessoas acabam não passando as informações necessárias para o deslocamento das viaturas corretas para os atendimentos necessários, Israel. Pois é, meu amigo Alfredo, está difícil de falar de acidente de trânsito. Vamos falar de apreensão de cigarros eletrônicos contrabandeados que foram apreendidos na manhã de hoje durante a fiscalização da PRF na rodovia BR-158, aqui em Três Lagoas, Alfredo. Isso mesmo, Israel. Logo pela manhã, assim que começaram as informações, ainda não tínhamos a certeza se era 262-158, mas logo após o registro da ocorrência, tivemos a confirmação que teria sido na BR-158. Por volta de sete horas, a Polícia Rodoviária Federal fazia fiscalização de rotina no trecho entre Três Lagoas e a fábrica de papel e celulose, usando quando os policiais avistaram um veículo palio que vinha no sentido Três Lagoas em alta velocidade. Os policiais desconfiaram da situação, foram atrás desse carro, deram ordem de parada, o motorista acabou parando e automaticamente já relatou aos policiais que estava com a carga de contrabando que teria pego na cidade de Nova Alvorada do Sul, carregado 5.300 cigarros eletrônicos e que essa carga seria entregue aqui em Três Lagoas, seria deixada em um barragão para, posteriormente, o proprietário pegar esta carga. Agora, quem investiga a situação é a Polícia Federal, para onde o caso foi levado e registrado. A Polícia Federal já abriu um inquérito para investigar quem seria o proprietário dessa carga de 5.300 cigarros eletrônicos para que esse responda pelo crime, é claro, de descaminho, já que esse material é contrabandeado, não foi recolhido o imposto. E também crime contra a saúde pública, já que esse tipo de cigarro, conhecido como vapor, está aí com os dias contados aqui nas terras tupiriquins e já está sendo combatido pelo Ministério da Saúde por conta do poder vicioso que ele tem e também destrutivo, já que para o Ministério da Saúde um cigarro desse é mais prejudicial do que o tradicional cigarro de tabaco que acaba também vitimando várias pessoas aqui no Brasil, Israel. Tá certo, Alfredo, muito obrigado pela sua participação, meu irmão, uma ótima tarde de trabalho para você e amanhã você já sabe, né, bater ponta aqui no Pulseira de Prata. Alfredo Neto, repórter policial que acompanha as ocorrências. O Alfredo, meu amigo, viu, Dona Mária? Não tem esse negócio aí, não. Ah, aconteceu, vou ficar sabendo. Não, e vai lá, na hora, nos fatos ali, ó. Aconteceu, está o Alfredo cortando a cidade para ver de perto, para trazer para você a informação como ela é. Muito bem, rápido intervalo, no próximo bloco tem mais TVC Agora. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mini Love & Care, 19,99. Ômega 3, 25,99. Talcãozinho, 9,99. Pomada milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar. Entregue em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Volta às aulas, Lojas G. Variedade em material escolar e com os melhores preços. É só nas Lojas G. Lápis de cor sextavado Wave com 12 unidades, só 3,99. Estojo adulto simples por 11,99. Kit mochila de rodinhas, Shark Attack ou Gels. Três peças de 159,99 por 119,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas, Lojas G. A cultura é 100% modão. A BBC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. O MSCAP quer ver você realizando o seu sonho. Essa semana tem uma RAM mais 30 mil reais. Aqui o sistema é bruto. No Supergiro, 50 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma RAM mais 30 mil. Isso mesmo, uma RAM mais 30 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. O ser humano é o ser mais adaptável que há. Com força, garra e determinação, é capaz de suportar o calor, o cansaço, a sede, o sono, a fome, as dores. Esse ano, tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros. 15 histórias de superação. 15 motivos justos para levar para casa o prêmio final. Mas apenas uma Honda CG 160 Start. E junto com esses guerreiros, uma torcida insana. Que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova. Que engajou nas redes sociais. E o mais importante. De doação em doação, essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos. E centenas de brinquedos. Foram 65 horas de transmissão ao vivo pelo portal RCN67. Dezenas de horas de transmissão pela TVCHD. Lives nas redes sociais. Incontáveis participações ao vivo. E um estúdio móvel de rádio transmitindo direto do evento. Milhares de pessoas alcançadas. Os números impressionam. Só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques. Que acreditou. Comprou nas empresas parceiras. Enviou vídeos. E mostrou que com persistência, paciência e humildade. Se consegue tudo o que se sonha. Inclusive o título de bicampeão do reality. Obrigado a você que torceu. Que colaborou. Que patrocinou. Se você não foi sorteado dessa vez. Ou se lutou. Lutou, mas não conseguiu. Não tem problema não. Agora é enxugar as lágrimas. E se preparar. Para o nosso sétimo reality show. Essa Ronda é Minha. Essa Ronda é Minha. E aí? Será que você aguenta? Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos. O Hospital Cacemes de Três Lagoas. Oferece atendimento especializado. Exames laboratoriais. Diagnóstico por imagem. Centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade. UTI adulto e neonatal. Além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330. No Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Explora. Num novo endereço. Avenida Total do Garcia 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você. Cliente. Isso mesmo pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano está aí. Venha aqui conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato. Esquina com Orestes Prata Tibere, no centro. E na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. Um nome forte em tintas. Atenção, Três Lagoas. Não compre seu óculos ainda. A rede que mais cresce no ramo óptico acaba de chegar. Grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Só no Instituto Visão Solidária você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Venha conhecer nossa loja na grande inauguração, dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária. Agora tá na hora. TVC agora. Tá na hora do TVC Emprego. TVC agora. Ajeitando aqui certinho. Pegou aí caneta e papel em mãos aí? Pegou? Não? Tá com o celular então? Coloca no modo câmera aí, porque agora eu vou ofertar as ofertas de emprego. Opa, oferta de emprego. Ofertar os empregos. As oportunidades de você, chuchu, voltar a trabalhar e garantir aí o din-din de forma digna. Muito bem. TVC Emprego. E eu começo já trazendo aí lavador de veículos pesados. Já pensou? Valor do salário. R$ 1.694,40, mais horas extras. Lavador de veículos pesados. Lavador de veículos pesados. Ficou interessado? Salário é bom. Muito bom. R$ 1.699,906,3011. Inclusive, pediu pro seu Jefferson colocar o Natan lá. Três dias lá lavando veículos pesados pra ele aprender a dar valor no carro que o pai dele emprestou. Lavador de veículos pesados. R$ 1.694,40. Gente, essa oportunidade de emprego já tem dias, hein? Então, se você tá afim de trabalhar, sabe, né? Trabalha com lavador, tá aí essa oportunidade. Chegando para o segundo oferta desta quarta-feira. Atendente. Ter noções básicas de informática. Ter carisma para atender o cliente. Valor do salário? R$ 1.674,00. Ficou interessado? Você quer trabalhar com atendente? 9-9202-3402. Noção básica de informática, carisma, porque vai trabalhar com atendimento ao cliente. Tá bom? Tá aí, então, a segunda oportunidade como atendente. E fechando o nosso PVC Emprego, bolsa de estágio para recreadora. Olha só. Bolsa de estágio. Para nível superior, o valor do salário é R$ 900,00, mais vale transporte. Acontece que para essa vaga, também tem a bolsa de estágio para você que está no ensino médio. A partir dos 16 anos, está afim de fazer um estágio como recreadora? R$ 700,00. Então, são dois pisos salariais. Para nível superior e também para ensino médio. Meio período, tá? De segunda a sexta-feira. Para os estudantes do curso superior de Pedagogia, Educação Física ou Letras. E também, é claro, para o pessoal do ensino médio a partir com 16 anos, que é trabalhar com recreadora, com crianças. Então, está aí essa bolsa de estágio remunerado. E daqui a pouco, o TV Sem Emprego já estará em nosso portal RCN67, com outras vagas que você também pode concorrer. Tá bom? Mari Verdun. Olha, já cheguei aqui com água na boca, porque chegou a hora de falar daquele docinho, né? Que você gosta de comer depois do almoço. E o lugar certo é onde? Camila Cungro Confeitaria. Gente, ó, não tem erro, porque lá você vai saborear incomparáveis doces, bolos, tortas, que transformam essas delícias, ó. Que bom, gente. Que delícia. Essas delícias em prazeres do seu dia a dia. Camila Cungro Confeitaria fica na rua João Silva, número 293 e atende também pelo WhatsApp, 999325780. Já manda, já liga, já pede o que você quer, porque lá eles também atendem pelo WhatsApp. E, ó, você pode fazer os seus pedidos, né, de doces, mas também de bolos, tortas, para aniversários ou ocasiões especiais. Celebre com sabor a sua reunião em família e também com seus amigos, né? Camila Cungro, a Confeitaria, onde você encontra os prazeres e as delícias da boa mesa. Israel Espíndola. Obrigado, Mari. A gente segue por aqui falando de notícias. Vamos falar do Jânio Gomes do Nascimento, 42 anos. Tá lembrado quem é ele? Não? O Jânio era piscineiro aqui em Três Lagoas e morreu afogado no Rio Paraná no dia 10 de janeiro deste ano. Nessa semana, o comando da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo emitiu uma nota sobre o fato. E ontem, o delegado que está à frente do caso, também recebeu a nossa equipe de reportagem para falar em que pé está a investigação do afogamento do Jânio Gomes do Nascimento. Confira. Jânio Gomes do Nascimento, de 42 anos, teria provocado a própria morte ao se negar sair das águas do Rio Paraná durante fiscalização da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo no dia 10 de janeiro. É o que indica as investigações da Polícia Civil de Três Lagoas. O delegado Fabiano Alves, que está à frente do caso pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, ouviu o depoimento do comandante da equipe que fazia a fiscalização naquele dia. Onde informou que Jânio recusou por diversas vezes sair da água. Com a informação de que um indivíduo teria sido abordado nas águas do Rio Paraná, na margem paulista, estaria em meio à pesca em local proibido. A Polícia Militar abordou esse indivíduo para os procedimentos de praxe, de fiscalização e autuação. No entanto, o rapaz teria fugido da abordagem por meio de uma área de mata e, posteriormente, atravessou a nado uma área do canal, na área de Jusante, da usina hidrelétrica Sousa Dias. Os policiais acompanharam esse indivíduo para convencê-lo a voltar para as margens, para a área segura da margem. Ele não atendeu e eles vieram até o lado sumatogrossense, a margem sumatogrossense, acompanhando esse rapaz. E consta, pelo depoimento do policial militar encarregado do atendimento, que o rapaz teria dito que não sairia da água, não seria abordado. Nesta semana, completa 14 dias da morte do Jânio, o Comando de Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo emitiu uma nota lamentando o ocorrido. De acordo com a nota, os policiais viram o Jânio pescando em uma área proibida, próxima à barragem da usina hidrelétrica do Jupiá. Jânio, por sua vez, ao avistar os policiais, teria fugido e se escondendo em uma vegetação. Logo após, teria se jogado nas águas do rio Paraná. A nota encerra, prestando sentimento aos amigos e familiares de Jânio Gomes do Nascimento. De acordo com as informações, por diversas vezes, os policiais militares ambientais pediram para que o Jânio saísse da água. Mas o trabalhador treslagoense se recusou e acabou morrendo afogado. No dia do velório, a nossa equipe de reportagem falou com o irmão do Jânio. Ele relatou que o trabalhador sabia que o local era proibido para a pesca. Como pontua, Fernando Gomes do Nascimento. Isso aí ele sabia. Isso aí ele sabia. Estava proibido. Uma vez ele falou que o pessoal da polícia avisaram os amigos dele que estavam de drone lá, olhando tudo, né? E estavam abordando os barqueiros quando chegavam ali na frente do restaurante ali. Já ficavam ali na espera, né? Estava com duas semanas ali, comentou isso pra mim. E ele quis dar pescadinha dele. Os motivos que levaram Jânio a querer fugir a nado pelas águas do rio Paraná seria pelo fato de que ele já havia sido multado no mesmo local. E o valor da multa pode chegar a três mil reais. Como ressalta o delegado Fabiano Alves. E parece que anteriormente ele teria sofrido uma autuação ambiental por pesca em local proibido. Não sei se essa teria sido a razão que o motivou a essa fuga. Mas, segundo o policial, disse a ele que se trataria de uma autuação. Ele seria autuado. E as varas, a vara e os petrechos que ele utilizava seriam apreendidos. E não passaria disso. No entanto, o indivíduo decidiu retornar a nado ainda, naquele mesmo canal. Chegou até uma área onde havia um pilar ou uma pilastra. E tentou se apoiar nessa pilastra. No entanto, não havia pontos de apoio. E ele acabou, talvez por fadiga, acabou afundando e veio a se afogar. A pilastra a que o delegado se refere é essa parede de concreto que faz divisa da inclusa. Neste trecho, o rio Paraná fica ainda mais perigoso e provavelmente o trabalhador já estaria cansado e acabou se afogando. O que a família questiona é por que os quatro policiais que fizeram a abordagem naquele dia não ajudaram Jânio Gomes do Nascimento a se salvar. Veja, tratam-se de policiais militares ambientais. Do que me disseram aqui no momento da apresentação da ocorrência, é que tão logo se percebeu que esse indivíduo veio a afundar. Eles trouxeram a embarcação deles do lado paulista e tentaram lá, com o que tinham à disposição, com os instrumentos que tinham à disposição, tentaram içá-lo de volta e não conseguiram. E parece que é uma área de razoável profundidade. E acionaram o corpo de bombeiros militar do lado sul-matogrossense. Então o corpo de bombeiros militar do estado de Mato Grosso-Sul compareceu ao local, os bombeiros realizaram manobras de mergulho e localizaram o corpo. Nossa equipe de reportagem tentou falar com os familiares de Jânio, mas a resposta que tivemos é que estão abalados e aguardam o desfecho da Polícia Civil. A Polícia Civil aguarda o laudo do Instituto Médico Legal. Muito triste. E a gente lamenta profundamente a morte deste trabalhador treslagoense, que colocou a vida em risco e teria ele próprio. Enfim, não há palavras. Durante os meses de verão, no qual é comum ocorrer fortes chuvas na região, também se acende o alerta para contaminações para dengue, chikungunha, zika, doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. O setor de endemias divulgou nesta semana um relatório que aponta o alto índice de infestação pelo mosquito no município e quais os riscos pode trazer com uma nova epidemia. A reportagem do Emerson Willian. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta semana o resultado do Lira, que mede o índice de infestação pelo mosquito da dengue aqui no município de Três Lagoas. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira. Alcides, o índice do Lira apresentou uma baixa em relação ao último levantamento divulgado no mês de novembro. É isso? Por que isso aconteceu? Olha, acho que teve um período de seca nesse intervalo, demorou para cair as chuvas, então ele ainda deu um pouco mais baixo, mas assim mesmo ainda é preocupante, que está 2,2, então estamos dentro do índice que o Ministério da Saúde considera como alerta. Qual que é o índice ideal preconizado pelo Ministério da Saúde? Abaixo de 1%. Então, como está 2,2, nós estamos aí quase o dobro, acima do dobro, na verdade, desse índice. Mas a Secretaria Municipal de Saúde também acendeu um alerta a respeito de uma possível iminência de uma epidemia de dengue aqui no município. Então, realmente, o Ministério da Saúde já vem divulgando desde o final de 2023, a Organização Pan-Americana de Saúde também já divulgando essa iminência da reintrodução desses sorotipos que tinha algum tempo que já não circulavam no Brasil. Então, o sorotipo 3 está aqui em São Paulo, está no Amapá, está já no Paraná, em Minas Gerais, então está próximo, então esse risco é maior. E o sorotipo 4 já começou a aparecer em alguns estados também. Então, são variáveis dos vírus que causam dengue e que, como o município tem há mais de 15 anos que não tem contato com esse vírus, então muita gente está susceptível, muita gente não teve a doença por esse sorotipo. E uma reintrodução, uma introdução do sorotipo 3 e 4, a gente leva ao risco de ter um surto, uma epidemia, pois o índice de infestação, o mosquito, a gente tem a presença dele aqui no município. Mas aqui em Três Lagos, nós já, recentemente, nós já registramos casos desse sorotipo 3 e 4? Ainda pode ser que ocorra. Todos os isolamentos que nós fizemos no ano de 2023 foram sorotipo 1. Quais são as ações que a Secretaria Municipal de Saúde, através do setor de endemias, está realizando aqui no município para evitar essa possível iminência de uma epidemia e evitar mais contaminações de dengue também? O setor de endemias, através da nossa equipe de agentes de endemias, a gente mantém a visita domiciliar casa a casa bimestral, a cada dois meses percorrendo toda a cidade, a visita aos pontos estratégicos, que são borracharias, ferrovelhos, oficina, cemitério a cada 15 dias, o bloqueio com a bomba costal nos casos notificados de dengue, o termo mobilizador fazendo trabalho nos bueiros, onde tem encontrado foco de mosquito ou a presença do mosquito adulto, trabalho de recuperação das casas para aluguel e venda em parceria com a imobiliária, recolhimento de pneus e a mutirão de caçambas, nós estamos dando continuidade já no ano de 2024. No ano de 2023, nós tivemos quase 5 mil casos positivos para dengue aqui no município de Três Lagos, o que acende um alerta também à população. Mas não é só o setor público que deve fazer a sua parte, né, Alcides? A gente tem que relembrar que a população também deve fazer o dever de casa. O senhor pode falar quais são os deveres que a população deve fazer dentro das suas residências? 75% dos focos foram encontrados nas residências. O depósito que mais se encontrou o foco do Aedes aegypti foi em pequenos depósitos móveis, pratinho de planta, bebedouro do animal, balde, bacia. Então são pequenos depósitos que a população pode evitar que acumule água. Choveu, dá para no dia seguinte fazer uma vistoria, jogar essa água fora, tampar o que for utilizar, lavar com bucha e sabão o bebedouro do animal para mantê-lo livre desse mosquito. Certo, Alcides, muito obrigado pelas informações. Nós estamos agora enfrentando dias chuvosos, né, que há uma maior possibilidade de contaminação, uma possibilidade de reprodução desses mosquitos. Então a gente deve ficar em alerta. Eu volto com vocês aos estúdios. Muito bem, Hermerson, obrigado aí pela informação. Ó, antes de ir para o intervalo, acaba de chegar a notícia, lembra do Antony? Pois é, aquele garotinho de 4 anos que foi atacado por uma capivara? Ele acaba de receber alta. Então a gente deseja aqui saúde para o Antony, que ele possa voltar a brincar, feliz da vida. E tem que mandar um abraço também para a Vanessa, lá da Vila Alegre, que está nos acompanhando. Beijo, Vanessa. Rápido intervalo, porque no próximo bloco vamos falar de previdência social, aposentadoria, tudo isso no Papo Reto. Não sai daí. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. O MSCAP quer ver você realizando o seu sonho. Essa semana tem uma RAM mais 30 mil reais. Aqui o sistema é bruto. No Supergiro, 50 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma RAM mais 30 mil. Isso mesmo, uma RAM mais 30 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. O ser humano é o ser mais adaptável que há. Com força, garra e determinação, é capaz de suportar o calor, o cansaço, a sede, o sono, a fome, as dores. Esse ano, tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros, 15 histórias de superação, 15 motivos justos para levar para casa o prêmio final. Mas apenas uma Honda CG-160 Start. E junto com esses guerreiros, uma torcida insana. Que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova. Que engajou nas redes sociais. E o mais importante, de doação em doação, essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos e centenas de brinquedos. Foram 65 horas de transmissão ao vivo pelo portal RCN67. Dezenas de horas de transmissão pela TVCHD. Lives nas redes sociais. Incontáveis participações ao vivo. E um estúdio móvel de rádio, transmitindo direto do evento. Milhares de pessoas alcançadas. Os números impressionam. Só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques. Que acreditou. Comprou nas empresas parceiras. Enviou vídeos. E mostrou que com persistência, paciência e humildade. Se consegue tudo o que se sonha. Inclusive o título de bicampeão do reality. Obrigado a você que torceu. Que colaborou. Que patrocinou. Se você não foi sorteado dessa vez. Ou se lutou. Lutou, mas não conseguiu. Não tem problema não. Agora é enxugar as lágrimas. E se preparar. Para o nosso sétimo reality show. Essa Ronda é minha. Essa Ronda é minha. E aí? Será que você aguenta? Passos calçados em Três Lagoas. Aqui tem tudo, tudo, tudo. Só falta você. Variedade. Preço bom. E prazo, meu amigo. É o melhor prazo da cidade. É o melhor prazo do Brasil. Para você presentear. Nesse final de ano. É ou não é, Lucas? É isso mesmo, galera. Aqui na Passos você encontra presente para toda a família. Vem presentear o papai. Vem presentear a mamãe. Tem produto para todo mundo. Vem para Passos. João Carrato 160. Passos calçados. Passo a passo com você. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 19,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro. Para ficar bem informado. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. No RCN, junto a gente faz a diferença. BBC Agora. Papo reto desta quarta-feira para falar sobre aposentadoria e também falar de previdência social que neste ano de 2024 completa 100 anos. Para este tema eu estou recebendo o advogado tributário, Márcio Oliveira, que é especializado aí nesta área. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado por ter assistido nosso convite. Muito obrigado, Israel. É um prazer estar aqui no Grupo RCN. E vamos falar um pouquinho hoje de previdência, né? Pois é. Previdência completando 100 anos. Sim, exatamente. Na verdade, são 100 anos da Lei Eloy Chaves, que foi o primeiro instituto de previdência social no Brasil. Ela foi a base de tudo que nós temos hoje, que nós entendemos hoje como seguridade social. Quais são os desafios dessa previdência social aqui no Brasil? Um dos maiores desafios é você manter o equilíbrio atuarial. Porque nós tínhamos lá nos anos 70, nós tínhamos 80 milhões de brasileiros e era uma população muito jovem, né? E hoje, já nos anos de 2024, a população hoje é 235 milhões de brasileiros. Então, praticamente triplicou o tamanho da população. Só que a base da pirâmide demográfica, ela diminuiu. Hoje você tem menos jovens e nós vamos perder esse bônus demográfico já, segundo o último PNAD, em 2026, a quantidade de idosos no Brasil, ela vai ser superior à somatória de adultos e crianças. Então, você hoje tem um regime previdenciário que você tem menos pessoas contribuindo e mais pessoas desfrutando. Então, esse é o grande desafio da previdência social, não só no Brasil, como grande parte dos países europeus também. Eles passam por esse processo de envelhecimento da população, uma vez hoje que as pessoas optam por ter menos filhos, né? Então, tendo menos filhos, você vai ter no futuro uma quantidade menor de pessoas disponíveis no mercado de trabalho e, por consequência, menos pessoas fomentando os regimes de previdência. E sem mencionar também a expectativa de vida que aumenta cada vez mais dessas pessoas? Exatamente, né? E, assim, é claro, tá? É claro que hoje, se você pegar as contas públicas brasileiras, você vai perceber que o grande sumidouro de dinheiro no Brasil hoje é os institutos de previdência, né? Até mesmo porque, embora existam fontes diversas de fomento da seguridade social no Brasil, você tem lá aquelas que são descontadas em folha de pagamento, você tem os concursos de prognósticos, você tem, assim, algumas coisas que deveriam ser de uma forma, Israel, e elas não são daquela forma, né? Por exemplo, existe um negócio que chama desvinculação de receitas da União, né? O INSS hoje é um órgão que já é deficitário por natureza, mas a União chega lá e ainda pega 30% de tudo que cai no caixa INSS e leva para o caixa da União para o governo gastar como ele bem quer, né? Então, quer dizer, uma boa parte da crise previdenciária no Brasil, que é uma crise crônica que se arrasta já há alguns anos, é também do próprio governo, né? Porque ele vai lá, ele pega o dinheiro do segurado que era para fomentar as aposentadorias, pensões, auxílios, ele leva para o caixa da União e engasta construindo estrada, rodovia, ponte, né? Então, a culpa não é só do segurado e nem do processo do envelhecimento exclusivamente, né? E aí acaba trazendo problema justamente no INSS. Exatamente. Porque além dessas regras que não mudam, né? As regras antigas não mudam, tem esse tipo de problema e o estopim acaba estourando no INSS com longas filas e a demora. A questão das filas, assim, a pandemia, ela trouxe, a gente tem que tentar achar alguma coisa boa, né? Ela, um processo que demoraria 10 anos de uma curva de aprendizado do segurado, né? A pandemia, ela acelerou esse processo. Então, hoje, grande parte dos problemas do INSS, eles advêm da falta de funcionários mesmo, né? Porque hoje todos os serviços do INSS, você entra lá no portal meio INSS, você consegue fazer tudo ali. Você consegue marcar a perícia, desmarcar a perícia, remarcar a perícia, pedir aposentadoria, entendeu? Você consegue pedir, você consegue fazer tudo no portal meio INSS, né? Então, assim, essa dificuldade que ainda existe é porque muitas vezes a pessoa, ela não tem a acessibilidade digital, entendeu? Ela não sabe mexer no software, no programismo, no app. Agora, também tem uma coisa, né? Para você ter uma ideia em números, tá? O INSS, ele dispõe há 10, 12 anos atrás de 35 mil funcionários no Brasil inteiro, né? Hoje, esse quadro está reduzido a 17 mil, entendeu? Então, quer dizer, não houve reposição de pessoal nos quadros da Previdência Social, né? Eu acho que, em algum momento, o governo entendeu que o processo de digitalização, de informatização dos sistemas, tá? Seria possível reduzir os quadros, né? Então, assim, hoje o INSS tem uma situação pior ainda, que desses 17 mil, quase 18 mil funcionários que tem, 60% dessas pessoas estão com idade já para se aposentarem também, né? Então, quer dizer, você hoje, você tem quase que, daqui a pouco, se todo mundo resolver se aposentar, você vai ter um quarto de funcionários disponíveis que você tinha há 10, 12 anos atrás, né? Com uma demanda muito maior de trabalho, porque com a acessibilidade que as pessoas tiveram, a Seguridade Social, porque hoje você vai falar em fila, hoje não tem fila. Na Previdência mesmo, aquela fila que a gente conhecia antigamente, né? A gente falava em fila grande, vai ser na fila do INSS, né? Até piada, numa chacota isso, né? Hoje essa fila, ela não existe. Mas a fila que existe é uma fila pior, que é a fila na análise dos benefícios previdenciários, né? O atual ministro, o Carlos Lupe, ele, no início do ano passado, no início de governo, ele disse que até o final do ano, ele zeraria a fila do INSS, né? Tinha 1 milhão e 800 mil benefícios para serem analisados no Brasil, né? Sem análise, né? Com o tempo médio de análise, benefícios sendo analisados com dois anos, às vezes, né? E o Carlos Lupe criou um programa lá, como se fosse uma força-tarefa dentro do INSS, né? E prometendo que zeraria a fila até o final agora de 2023, né? É possível, né? Ele baixou de 1 milhão e 800 para 1 milhão e 600 mil benefícios, entendeu? Porque isso é enxugar gelo, entendeu? E não só isso, né? Houve algumas flexibilizações também de acesso, né? Hoje você tem lá a questão do ateste médio, né? Então, hoje, o segurado que quiser ingressar com pedido de auxílio-doença, né? Ele pode, se o atestado médico dele for até seis meses, né? Ele não é necessário a perícia médica presencial, quer dizer, Ele vai lá, entra no meio do INSS, junta o atestado médico dele lá e entra com o ateste médico. Só que, assim, isso foi uma faca de dois gumes. Por quê? Porque hoje, aquelas pessoas que não têm nem qualidade de segurada, não trabalham registrada há mais de 20 anos, tá? Eles vão lá, pegam o atestado médico, entram no meio do INSS, juntam lá e aquele servidor vai ter que indeferir, porque todos os processos têm que ser analisados, né? Então, quer dizer, o servidor que já está cheio, abarrotado de trabalho, ele vai ter que gastar o tempo dele para analisar um benefício que ele sabe que o cara não tem, o sujeito não tem direito nenhum, entendeu? Mas ele requereu, tá? Então, ele tem que responder. Então, quando você pega desses 1 milhão e 600 mil benefícios que estão na fila para ser analisado, você tem muitas situações dessas daí. Se todo mundo tivesse conhecimento da legislação previdenciária, esse número ficaria para 600 mil benefícios a serem realizados. Mas só que qualquer pessoa hoje tem acesso à Previdência Social e qualquer pessoa hoje pode requerer e o INSS é obrigado a responder. Então, quer dizer, grande parte dessa fila também não é só responsabilidade do governo, não é só responsabilidade do servidor, mas ela também é responsabilidade do segurado que tenta, ele acha que ele vai dar um jeitinho de enganar o sistema e vai ter acesso a um benefício. Não vou nem falar dos golpistas. Exatamente. Nem entrar nessa esfera, porque aí é pior ainda muito mais. Agora, Márcio, você falou de pedidos. Mais de 900 mil pessoas, se eu não me engano, tivemos acesso, estão buscando aí esses benefícios da Previdência. Isso também acaba aí travando aí todo o sistema? Então, é o que eu estava te falando, Israel, são 1 milhão e 600 mil na fila hoje aguardando análise. Então, assim, o problema é, a pessoa, ela vai, Israel, tem casos absurdos, dá um exemplo de um benefício aqui, auxílio-doença. O sujeito vai lá, tenta uma vez o INSS nega, tenta outra nega, tenta outra nega, tenta outra nega. Quer dizer, ou ele não está doente, ou ele não tem qualidade de segurada. O INSS não nega tudo, mas ele fica tentando ali, parece que o segurado às vezes pensa assim, eu vou tentar, que vai que cai na mão de uma outra pessoa e dá certo. Então, isso acaba criando muito retrabalho para o servidor do INSS. É claro, sim, concordo com você, que essas pessoas, elas estão tentando, mas muitas delas têm convicção que elas não têm direito. Mas elas vão formar volume na fila, com certeza. Elas vão virar estatística negativa. Se nós compararmos a nossa previdência com a de outros países, como é que está a nossa situação? A nossa previdência está muito pior do que lá fora. Porque, assim, há de se imaginar, Israel, que quando foi criado o primeiro sistema de previdência do Brasil, durante 35 anos, os 35 primeiros anos da previdência no Brasil, você só atendia aquelas pessoas que eram uma pensão por morte, um auxílio-doença. Entendeu? Aquelas pessoas que passariam no futuro a ter direito a uma aposentadoria tiveram que esperar os 35 anos de contribuição. Então, com isso, se formou um grande caixa inicial no sistema previdenciário no Brasil. Só que essas caixas que foram criadas lá atrás, isso é a história da previdência, foi financiar a construção de Brasília, foi financiar a Transamazônica. Entendeu? Então, assim, houve um desvio de finalidade. Quando chegou lá naquela idade, as pessoas começaram a desfrutar, o governo teve que começar a fazer aportes, que ele chama de rombo hoje. Então, assim, e nos países mais desenvolvidos, como o Canadá, Japão, o Canadá existe uma coisa bem legal lá. O Canadá, quando você se aposenta, você cumpriu os requisitos para a aposentadoria, você não precisa nem ir no órgão de previdência. A cartinha chega pelo correio. O Japão, da mesma forma. Mas o desafio atuarial, ele é igual para todos. A única diferença que nesses países, talvez seja mais fácil para eles, é que eles não deram destinação dos recursos para outras finalidades. Então, assim, mas o rombo lá também existe, porque esse é um desafio global. O envelhecimento da população não é uma exclusividade de nós brasileiros. Você tem países, por exemplo, a Itália, que tem um sistema de previdência bem interessante. Mas a Itália hoje está tendo um decrescimento demográfico. A população italiana está encolhendo. E é em passos largos. Por quê? Porque o crescimento vegetativo lá é negativo. Não existe natalidade na Itália. O nível de natalidade é muito baixo, que não é suficiente nem para repor o crescimento populacional. Então, assim, você tem algumas experiências interessantes. Tem. O Chile teve uma experiência interessante, que ele mudou o sistema de previdência dele para um sistema de capitalização. Acabou se mostrando um desastre também. Então, assim, não tem como a gente falar em seguridade social sem pensar que o imposto que o cidadão paga para o governo federal, de alguma forma ele tem que retornar para a seguridade social. Porque o sistema em si só, na forma capitalizada, ele não se mantém como um sistema público de previdência. Marcio, o nosso tempo é curto e a gente tem muita coisa ainda para falar sobre previdência social. Mas eu gostaria que você deixasse uma orientação para as pessoas que vão buscar aí esse auxílio da previdência. Bom, do ponto de vista... Será que existe? Não, não existe. Uma coisa que eu posso falar para a população que está nos assistindo aí, antes de fazer um requerimento, verifique lá no site do meio INSS, no site da Previdência Social, se você realmente faz jus, se você realmente preenche todos os requisitos necessários para você acessar aquele benefício. Porque, assim, se você vai tentar uma aventura jurídica, você vai estar prejudicando aquela pessoa que realmente precisa. A previdência social, ela não é uma loteria. Ah, eu consegui. Ah, não existe isso. A previdência social, hoje, existe um software de inteligência artificial que ele analisa os benefícios. Hoje, 40% das análises, Rael, são feitas através de inteligência artificial. Então, assim, os servidores que estão ali, só sobra a análise daqueles documentos, daqueles processos administrativos, que não tem como inteligência artificial analisar. O que aconteceu no meu escritório, eu entrava o requerimento na sexta-feira, na segunda-feira o benefício ter sido analisado e está concluído e com pagamento gerado para o próximo mês. Por quê? Porque aquela pessoa, de forma irredutiva, ela fazia jus àquele benefício. Então, a inteligência artificial foi lá, analisou e falou assim, não, isso aqui tem direito, tá? Beleza. Só que assim, só que aqueles outros 60% vai cair na mão do segurado e quando você aí, segurado, que paga seu INSS, você não, ou deixou de pagar seu INSS, você não faz jus, se você sabe que você não faz jus e anda com requerimento, você está atrasando a aposentadoria daquela pessoa que faz jus ao benefício. Muito complicado. Gente, o tempo é curto. Estou aqui, diretor? Conversei com o Márcio Oliveira, advogado, especialista em previdência social. Tem muita coisa para debater. Volta aqui, eu vou deixar o convite para ele voltar aqui para a gente falar mais sobre previdência social. Rápido intervalo, diretor. Eu volto ou já vamos encerrar? Intervalo. Vamos em intervalo e volto já. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo direito de resgate. O MSCAP quer ver você realizando o seu sonho. Essa semana tem uma RAM mais 30 mil reais. Aqui o sistema é bruto. No Supergiro, 50 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma RAM mais 30 mil. Isso mesmo. Uma RAM mais 30 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Olá, você se sente seguro ao sair para o trabalho ou para uma viagem? Não? Então, o TVC Shopping de hoje tem uma dica para você. Megatec. Vamos conhecer? Megatec Distribuidora. Tudo em sistema de segurança eletrônica com o melhor preço da cidade. É o Nunes, Schumacher? É isso aí, Jean. A gente temos motor de portão, cerca elétrica, câmeras e alarmes. A época de final do ano é a época que mais tem roubos na cidade e no estado. Então, o pessoal viaja tudo para fora da cidade, residência fica sozinha. Monitore você mesmo sem pagar mensalidade. Cercas elétricas, concertinas, motor de portão a partir de 690 já instalado, controle a partir de 30 reais e câmeras de segurança a partir de 99,90. Venha para a Megatec. Onde fica a Megatec? Avenida Eloy Chaves, número 87, centro. Entre a Rosário Combro e a Paranaíba. Brasil Shopping, construção e distribuição, construtora especializada em casas condominiais de médio e alto padrão. Obras comerciais e barracão. Vendas no atacado e varejo de cimento, cal e derivados. Atende revendas com preços especiais para construtoras. Parcelamentos em até 36 vezes no cartão. Financiamos sua construção pela caixa econômica em até 420 meses. Brasil Shopping, construção e distribuição. Avenida Filinto Miller, 3469. A EnerSol agora é Ener3. Três lagos você já conhece, né amigo? É um sol para cada um. Então vamos aproveitar a energia solar. O sol está brilhando lá fora, trazendo economia para você, economia para a sua empresa, economia para a sua família. E aqui na Ener3 a gente encontra tudo, é isso, João? É isso aí, Fernando. EnerSol agora é Ener3. Soluções WEG completa para o seu empreendimento. Soluções em mobilidade elétrica, soluções em tomadas inteligentes, bombeamento solar, inversor solar e automação residencial. Vem para a Ener3. Tem tudo, tem tudo, tem tudo no Ener3. Só falta você. Abraça a Ener3. Rua Generoso Siqueira, 438, centro de Três Lagoas. Equipe técnica e qualificada para atender todos os seus projetos em engenharia elétrica. Ener3, sua confiança é a nossa energia. Mário Verdam, de volta apenas para dizer... Obrigado pela sua companhia de hoje e até amanhã. Tchau. Beijo, tchau. Mário Verdam, de volta apenas para dizer... MSCAP, acompanha os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. TVC, agora.